Minutos de 17, 18, 19, um pouco antes para não falar E é beber, parece que o mundo vai acabar amanhã E vem, vem, trabalhou, vem, vem, sabalhou, vai, 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 trabalhou E vem, vem, trabalhou, vem, vem, sabalhou, vai, vem, vem, sabalhou Todos os dias é festa É festa Todos os dias é festa, ué Na festa É festa É festa É festa É festa Uhlala Dites, baile, para Repete de novo o beat Vambora Esse é o esse de sucesso Esse é o esse de salário Esse é o esse do Sextou, 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 molingue, sextou Sextou, sextou, molingue, sextou Habilidoso Eu que sei Vamo lá, aqui tem pra boler Sextou, vem É vai É vem É vai, vem, 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 vai Xê Ai canastra, canastra, canastra Sabala, sabala, sabala Ai canastra, sabala Mas vocês só respeitam o cinema